Moradores do povoado Bom Jesus, em Laranjeiras, lembra que eu comentei aqui no início do programa sobre o mau cheiro, né? A amônia que estava lá, né? Pairando, havia uma nuvem de amônia, né? Pois bem, na expressão popular, aquele cheiro, aquele negócio incomodando, o ai, o ai, o ai, o ai, chama chamu, né? Pois bem, a comunidade passou por momentos de sufoco desde a noite de sexta, final de semana ontem, até que nesta sexta, na segunda-feira, ontem à tarde, teve a visita técnica lá da DEMA. Pois bem, muitas pessoas foram parar no hospital, certo? Com sintomas de intoxicação, que teriam sido provocados, né, esses sintomas, por forte cheiro vindo da Fafem, a fábrica de fertilizantes. A suspeita é que um vazamento de amônia poderia ter provocado mal-estar nas pessoas. E aí os técnicos fizeram a visita lá, certo? Lembrando que a Fafem entrou em processo de hibernação na semana passada. Vamos acompanhar a reportagem? Vem cá, Fábio. Vem cá e fecha na tela do BG Manhã. No povoado Bom Jesus, em Laranjeiras, os moradores ainda estão assustados. Eles afirmam que viveram momentos de pânico. Aquele mau cheiro, né, insuportável, falta de ar, ardência nos olhos, dor de cabeça. Meu filho é especial, tem uma lesão no cérebro, ele vomitou. Eu tive que pegar o ventilador, botar assim em cima, no rosto dele. Então eu liguei para o meu irmão, para que ele fosse me pegar no carro dele com o meu filho. E a gente saiu daqui, porque eu acharia que eu e meu filho ia morrer em todo mundo. Eles dizem que às sete da noite da última sexta-feira foram surpreendidos com um forte cheiro de amônia. Dona Lindy Nalva revela que várias pessoas sofreram com os transtornos, principalmente as crianças e os idosos. Minha neta eu tive que levar até o hospital para que tomasse soro, injeção, porque ela não estava suportando as dores nas veias, entendeu? E muita dor em cima dos peitos, entendeu? Ela sentiu dor no corpo todo. Os moradores suspeitavam de um suposto vazamento de amônia na fábrica de fertilizantes nitrogenados. A subsidiária da Petrobras entrou em processo de hibernação semana passada. Seu Justino conta que situação semelhante já ocorreu outras vezes. Realmente aconteceu, mas mais fraco. Igual a sexta-feira agora, nunca tem acontecido isso. Eu sou morador aqui há 30 anos, já trabalhei nessa unidade já umas 9 vezes, tá entendendo? E eu achei muito estranho, porque realmente quando acontece uma situação dessa, eles alertam com o alarme que eles têm lá. E simplesmente não ligaram o alarme e realmente quando a gente recebeu, foi essa carga de amônia muito pesada. Esse cheiro forte durou quanto tempo? Ele durou numa média de umas 2 horas e meia. Durante a tarde dessa segunda-feira, técnicos da Fafem, da Adema, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e um representante do município de Laranjeiras estiveram aqui na fábrica de fertilizantes para saber o que de fato aconteceu. De acordo com o secretário do Meio Ambiente, o problema foi causado durante um processo chamado de desgasificação. Uma espécie de limpeza de toda a estrutura da empresa. Quando eles começaram a limpar, saiu um forte cheiro que foi para a atmosfera. E isso, as vizinhanças seteadas aqui sentiram esse cheiro forte. E quem estava mais próximo sentiu mais. Sentiu ardor nos olhos, né? Que foram atendidas pela Prefeitura Municipal de Laranjeiras, a Secretaria Municipal de Saúde colocou à disposição seus médicos, suas ambulâncias, para atender essa comunidade. Em seguida, eles mandaram os técnicos e automaticamente, depois de uma hora, uma hora e meia, esse odor já tinha desaparecido e voltou à normalidade. O secretário garante que não houve dano ao meio ambiente. Nós rodamos todos os limites da fábrica, não existe vazamento. A população do Bom Jesus pode ficar tranquilizada. Houve contaminação do meio ambiente? Não. Graças a Deus, o meio ambiente está tranquilo, está normalizado. Não houve danos ao rio, não houve danos ao meio ambiente.